A paz do Senhor, amada igreja, amém? Ah não, gente, não posso continuar, senão depois vão falar que eu tô criando até, como é que fala, clichê, mas não dá pra gente começar um domingo, aonde nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar, quem tá sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Então, não dá pra gente começar agora e eu começar a paz do Senhor, amém? É igual no culto das mulheres na segunda-feira, o culto tava pegando fogo, eu tava sentindo a presença, a graça de Deus, e na hora que nós falávamos, amém? Falei, não, não é a mesma, as pessoas que estavam aqui, não é o mesmo sentimento que tá nutrindo o meu coração. Então, o que tá nutrindo o meu coração nesta manhã é a presença de Deus, e eu creio que a presença de Deus está neste lugar e tá nutrindo o seu coração também. Então, eu quero ouvir da sua boca, eu quero ouvir do fundo da sua alma, um amém, um glória a Deus, e você vai usar este pequeno instante pra glorificar com seus lábios ao Senhor, aquele que te amou, aquele que faz e continua fazendo por você, aquele que cuida, aquele que zela por ti, amém? Então, eu vou pedir a você, na hora que eu falar, a paz do Senhor, a igreja, você vai dizer amém, glória a Deus, vamos combinar assim? Vai ficar melhor, vai ficar mais bonito, não é? E você que tá em casa também, combina aí com a sua família, você vai dar um júbilo de alegria, um júbilo de glória, e você vai também fazer com que a estrutura da sua casa, o ambiente espiritual da sua casa seja mudado pela presença e a glorificação do nome de Deus, amém? Então, vamos dizer a paz do Senhor, a igreja, amém? Amém! Aleluia! Acho que até o final eu consigo arrancar algo um pouquinho melhor, né? Não é? Então, queridos, eu vou trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, e ela está em 1 Coríntios 13, e eu vou pedir que você fica com a sua Bíblia aberta, e nós não vamos, neste momento, realizar a leitura, mas eu vou começar a falar, a ministrar, contando uma historinha aí, você vai entender o porquê que Deus trouxe ao meu coração, e se, esta palavra, e se você perguntar ao pastor Fabiano, pastor Valteci, pastor Félix, pastor Claudio Amiro, como as ministrações surgem, surgem simplesmente do quê? De Deus falar aos nossos corações, não é mesmo? Primeiro Deus fala conosco, primeiro Deus trabalha conosco, primeiro Deus traz uma palavra, um texto bíblico, e começa a ruminar em nosso coração, e depois tudo flui, depois as coisas vão se ampliando, as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você está com uma devocional, e quando você vê, você está com uma palavra, para ser ministrada ao coração de outros. E esta palavra que o Senhor trouxe, não foi diferente, queridos. Eu já estava há um bom tempo, sem ir, de fato, à minha casa, para quem sabe, eu perdi o meu avô, logo no início da pandemia, e neste período eu estava ficando com a minha avó, morando, literalmente, lá com ela, e aí eu peguei uma gripe, não foi Covid, deu negativo, estou aqui, estou bem, e tive que retornar, por orientação médica, eu tive que retornar para a minha casa, para poder salvaguardar a vida da minha avó, da minha filha, e de todos que estavam ali comigo, na residência da minha avó. E nesse retorno, queridos, quando eu estava chegando em casa, o Fábio estava estacionando, aí o Fábio vira para mim e fala assim, Chayene, você não sabe o que aconteceu comigo, com Deus. Gente, vou falar uma coisa para vocês, homem, primeiro ensinamento nessa manhã, não fala isso para uma mulher, você não sabe o que aconteceu comigo, não fala, porque mulher tem mente fértil, mulher já pensa tudo, mulher já vai tudo, mulher já está pensando assim, meu Deus, o que eu vou encontrar dentro de casa? O que aconteceu? O que ele derrubou? O que ele quebrou? O que ele fez? Não é mesmo? Só acontece comigo, ou acontece com você também? E aí, para piorar a situação, o Fábio falou assim, mas não dá para te contar aqui não, sobe que eu vou te contar lá em cima. Eu falei, misericórdia, o negócio é estreito, o negócio é feio mesmo. E aí eu fiquei manipulando, eu fiquei aqui pensando na minha cabeça, e falei, meu Deus, o que aconteceu? O que o Fábio tanto precisa falar comigo, o que aconteceu com ele nesse período que ele esteve aqui? E aí, quando nós chegamos lá, lá em casa, no terceiro andar, o Fábio falou assim, Chayene, que vergonha. Falei, Fábio, o que foi? E o Fábio é ótimo para pagar mico, quem conhece, quem nos acompanha, sabe que Fábio é especialista nisso. E aí ele falou assim, Chayene, eu cheguei um dia desse aqui em casa, estava tomando banho, e aí eu começo a escutar aqui na lateral do banheiro, umas gritaria, umas mulheres gritando, e as mulheres gritavam, as mulheres falavam palavrão, as mulheres falavam esse negócio feio, menina, que não me incomodou, eu tive que pegar o banquinho da Isabela, olhar na báscula, e ver o que estava acontecendo lá embaixo. Chayene, quando eu vi, é duas mulheres se engalfanhando, rolando no chão, fulana de tal, beltrana de tal, menina, estava no soco, na pancada, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu vi um grupinho de pessoas também lá embaixo, chegando, vi algumas pessoas na janela, olhando aquela situação, falei, vou voltar para o meu banto, no terceiro andar, aí, Chayene, para aquilo que não pode ser piorado, piorou. As mulheres, minha filha, vinha nesse escapinho aqui, rolava, Chayene, e eu comecei a escutar o choro de uma criança, aí você sabe, o choro de criança me incomodou, aí eu olhei e falei assim, não, gente, está acontecendo alguma coisa, e quando eu olho de novo pela báscula, eu vejo o menininho, o filhinho, um dos filhinhos da mulher chorando, vendo a mãe brigar com outra mulher, aí eu falei, aí não, aí já é demais, eu ver uma criança chorando e ninguém fazer nada, aí já é o cúmulo, aí o Fabio falou, Chayene, eu fui, do jeito que eu estava, me enxuguei, eu troquei a roupa, peguei, desci, no terceiro andar desci, e Chayene, eu comecei a pegar, puxar aquela mulher, e eu puxava a mulher de um lado, a mulher agarrava o cabelo do outro, eu quase, Chayene, rolei com as mulheres no chão, e quando eu olhava para cima, assim, no condomínio, eu vi muito de gente, com as cabecinhas, tudo da Chayene, ninguém ia fazer nada, eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, aí me deu crise de riso, porque eu já imaginava o Fábio segurando e agarrando, porque o Fábio pequenininho, e as mulheres eram tudo bruta a morte, e o Fábio agarrando, e o Fábio, Chayene, e eu agarrava, e eu não sabia se eu consolava a criança, se eu segurava a mãe, se eu pegava a outra senhora, e ninguém apareceu, todo mundo que estava ali em pé no condomínio, e todo mundo ficou em pé sem fazer nada, todo mundo que estava assistindo, continuou sendo plateia ali no condomínio, e ninguém fez nada, e eu ali segurando aquelas mulheres, e eu fui, botei uma para dentro de casa, e falei, menina, você é crente, para com isso, para piorar, você é crente, para com isso, ficar brigando no meio do condomínio, e ele falou, Chayene, levei ela para dentro do condomínio, fechei a porta dela, e peguei, aí quando eu estou chegando para pegar a outra, o marido da outra, chegou e falou, eu falei para você não descer, falei que ia dar início, e não sei o que, e eu posso, eu falei assim, Fábio, que horror, meu Deus, que vergonha, os outros acham que estão brigando ainda por causa de você, aí vai ser pior, Fábio, a mulher não está em casa, você está passando briga de mulher, o negócio ficou feio, aí eu fui, falei para o Fábio, meu Deus, Fábio, eu não acredito, que ninguém te ajudou, que nada aconteceu, e aquilo ficou matelando, nós rimos, e ele me mostrando a cena, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que queridos, para nós, aquilo ali tinha que ser errado, aquela conversa, fundou, aconteceu, Fábio ajudou aquela família, ajudou aquelas mulheres, que estavam fazendo aquele ato horroroso, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, cara, impossível, o Fábio, a gente mora no terceiro andar, o Fábio estava tomando banho, o barulho devia ser feio, a briga devia ser horrorosa mesmo, para o menino escutar lá embaixo, o que estava acontecendo, e ele descer, mas ninguém fez nada, não, tem alguma coisa errada, ninguém ajudou nada, não, tem alguma coisa errada, não é normal acontecer isso, ninguém ajudar, ninguém fazer nada, aí eu falei assim, aí eu ficava falando assim, mas por que eu estou pensando nisso gente, já aconteceu, já passou, estou amiga de novo, estão conversando, e eu estou aqui, e aí vinha na minha cabeça assim, mas gente, ninguém ajudou, aí, para piorar, porque o Espírito Santo de Deus, já estava querendo trabalhar no meu coração, aí começou, Chayene, e se você estiver sozinha em casa, e escutasse aquele barulho, o que você faria? Eu falei, para com o bobeiro, aí já estou sonhando demais, eu estou levando a minha mente, na mais alta fertilidade aqui, falei, que isso gente? Aí eu, depois veio de novo, Chayene, se você estivesse sozinha em casa, eu falei assim, Senhor, só sabe que eu não sou de descer no condomínio, aí eu já comecei a falar com Deus, eu falei assim, olha aí, o que que é isso? O negócio aconteceu com o Fábio, não é comigo, e aí, Deus veio trabalhando, porque Deus sabe, da minha resistência também, e muitas das vezes, descer no condomínio, eu não gosto muito de ficar descendo, de ficar conversando, sempre surge conversa fiada, sempre surgem algumas coisinhas, e as pessoas sabem que é crente, dá uma alfinetada na gente, então, eu não sou muito, não gosto muito de descer, e aí Deus continuava a perguntar, Chayene, só podia ser Deus, né? porque isso ficava martelando na minha cabeça, se fosse você, se você estivesse sozinha no seu apartamento, e escutasse mulheres gritando, brigando, puxando o cabelo uma da outra lá embaixo, o que você faria? Aí eu falei, tá bom, Deus, eu provavelmente não ia descer, só ia descer se eu ver que o negócio estava muito ruim, só ia descer se eu ver que o negócio estava se matando, e eu não gosto de briga, você sabe que eu não gosto de ver gente gritando, brigando, que eu fico nervosa, e eu falava assim, então, aí eu ia descer, mas depende, não sei, senhor, só na situação ali, no tete a tete, que eu ia saber, mas Deus já estava trabalhando comigo, porque ele sabia, que dificilmente, eu desceria, mas eu estava indignada, porque também ninguém fez nada, porque ninguém desceu, porque ninguém ajudou, e aí Deus falou comigo, falou assim, tá vendo? como aquela sociedade, como aquela comunidade, como aquelas pessoas no condomínio, todos tiveram o mesmo pensamento que você, falei, lá vem coisa, todos tiveram a mesma coisa, eu não vou, alguém vai, eu não vou me expor, alguém vai, eu vou mexer em briga de mulher, coisa ridícula, não, alguém vai, e nessa expectativa, e neste pensamento individualista, e nesta ação individualista, todos que estavam ali no condomínio, inclusive aqueles que estavam passando, ali pelaquela confusão, todos tiveram o mesmo pensamento, eu não vou, alguém vai, resumindo, ninguém foi, só o Fábio foi, ninguém foi, só o Fábio foi, e eu posso afirmar para vocês, queridos, que tem 15 anos que eu moro ali naquele condomínio, e em 15 anos que eu moro ali naquele condomínio, eu posso certificar vocês, tem pessoas maravilhosas ali, tem pessoas de valor ali, tem mulheres e homens de Deus ali naquele condomínio, naquele condomínio tem pessoas de coração bom, já vi pessoas ajudar, já vi a gente se unir ali naquele condomínio, para ajudar uma família passando necessidade, mas neste momento de pandemia, mas neste momento que estava todo mundo, preocupado com o seu eu, preocupado com a enfermidade, preocupado com este vírus que está assolado, preocupado com você mesma, ninguém fez nada, ninguém se uniu para ajudar, e aí Deus está falando, nós, a sociedade, o que nós temos tornado, Jair, o que você tem feito, e que Deus, não tem agradado a Deus, o que essa sociedade tem se tornado, e que não tem sido aquilo que Deus espera que sejamos, o que aquele condomínio, Deus esperava que ele agisse, e fizesse, e não fez, conforme as expectativas do Senhor, e aí Deus começou a trabalhar no meu coração, o que eu e você, temos sido, no reino, o que eu e você, temos sido como comunidade, porque nós não temos, estamos sendo tão individualistas, porque nós estamos sendo tão insensíveis, a dor do próximo, a ponto de pensar, eu não vou, o outro vai, e não conseguir, socorrer o outro, e aí Deus trouxe ao meu coração, a passagem que está, em 1 Coríntios 13, eu leria só uma, a gente vai ler 1, 2 e 3, eu já me daria satisfeita, só com o versículo, só com o versículo 1, mas nós vamos ler, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, que diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, se não tiver amor, se não tiver, fala lá comigo, amor, e aí Paulo, ele começa, esse capítulo da Bíblia, dizendo assim, eu passo a mostrar a vocês, um caminho de sobremodo, excelente, e ele está dizendo assim, Paulo, igreja, oh povo de Deus, eu estou te mostrando um caminho, que traz, que não é em vão, um caminho que é para excelência, um caminho que glorifica o nome do Senhor, um caminho, aonde Deus diz, ame todas as coisas, faça tudo com amor, sem buscar os próprios interesses, sem buscar as próprias satisfações, ama no seu falar, ama no seu agir, ama na sua vida espiritual, porque tudo aquilo que você faz, em amor, com amor, isso é válido, isso tem proveito, isso você se torna alguém, isso você se torna uma voz profética, sobre a nação, sobre a sua cidade, sobre o seu condomínio, mas se não houver amor, nada disso, tem proveito, tudo isso, é em vão, e aí Paulo começa a dizer, ainda que você conheça, bem o seu idioma, ainda que você fale bem, a língua portuguesa, ainda que você, conheça a literatura, sabe, se expressar bem, tem boa eloquência, ainda que você fale, uma língua especial, que é a língua dos anjos, se você não colocar amor, naquilo que você fala, isso daí é um eco, isso daí é um barulho, é um barulho que incomoda, mas não gera esperança, é um barulho na sociedade, que não gera transformação, é apenas um barulho, é apenas um eco, que não traz mudança, que não revela Jesus, e aí Paulo, ele continua nos ensinando, ou, há um tempo, onde nós estamos vivendo, aonde nós vamos passando, e vamos deixando pelo caminho, feridos, e pessoas ferindo, e sendo feridas, mas nós não paramos, para aplacar a dor, daquele que está ferindo, há uma sociedade, aonde está sendo ferida, e se está ferindo, e nós estamos passando, como invisíveis, nós não estamos passando, como uma voz profética, de amor, de cuidado, de dizer, ou, há uma chance, ou, para com isso, ou, vão largar os cabelos, umas das outras, e vão resolver isso, em amor, há uma sociedade fria, nos seus sentimentos, por quê? Porque lhe falta amor, e a palavra de Deus diz, queridos, que muito, o amor de muitos, esfriaria, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa do tempo mau, por causa dos homens maus, o amor esfriaria, aí talvez você fale, você acha, mas se envolver em briga, essas coisas, é perigoso, pode haver tiro, pode haver faca, tudo bem, queridos, nós temos que ter prudência, nós temos que ter cautela, mas nós não podemos ser indiferentes, à dor do outro, nós não podemos ver um ali, passando na rua, vendo um ali, deitado, e sermos indiferentes, como aquela pessoa não existisse, nós não podemos entrar na porta de um banco, e ir lá sacar o meu extrato, e ver um necessitado, e não falar com ele, e ver um irmão, ali, e não dar a paz do Senhor, a ele, nós não podemos passar por locais, e fingir que todos são invisíveis, e que o que vale a pena, é só você, Paulo, ao descrever isso, ele está nos exortando, ele está nos dizendo, olha, não adianta ter conhecimento, não adianta ser Bill Gates, não adianta você ter tudo na vida, não adianta você ter autoridade, se você não tiver amor, se você não fizer tudo com amor, tudo será em vão, tudo não terá proveito, porque o que vale na sua vida, o que vale na sua história, o que é lembrado, quando você parte, é o amor, é o quanto você foi na vida do outro, é o quanto você se dedicou pelo outro, é o quanto você investiu na vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, da sua igreja, é o quanto você se entregou, é isso que vale, porque quando partimos, não é a carteira cheia que vale, ela fica, quando partimos, querido, não é um carro da de ponta, do ano 2020, que vai com você, não, você vai chegar lá em cima no céu, e vai ser conhecido pela história, que você gerou, e nutriu no coração do outro, Deus vai olhar, e vai te dar a coroa, e vai dizer, ah filha amado, ah filha amada, você soube interpretar bem, o meu amor, você soube praticar bem, a palavrinha pequena, que é tão fácil falar, mas tão difícil praticar, o amor, é disso que você será lembrada, é disso que eu serei lembrada, amor, porque Deus é amor, e aí eu pergunto para você, Paulo pergunta para mim e para você, nesta manhã, como praticar, como ter como estilo de vida, um amor verdadeiro e praticado, não é só ter amor, ele precisa ser praticado, ele precisa ser colocado em ação, ele precisa ter movimento na sua vida, gerar algo diferente na vida do outro, e aí Deus traz ao meu coração, queridos, que nós precisamos, de amor, e o único lugar, que tem fonte inesgotável de amor, é os pés do Senhor, como praticar o amor, como não esfriar o amor, como não sermos insensíveis, ao próximo, a nossa família, obtendo amor, e como que eu vou praticar este amor, e como eu vou obter, exercer este amor, é indo direto, na fonte, é indo direto, beber da fonte, e quem é a fonte do amor, queridos, quem é a fonte do amor, para nós, quem é referência, de amor para nós, é Jesus, é Deus, é o Deus Pai, celestial, que deu o seu Filho, por mim, por você, Ele é fonte inesgotável, de um amor verdadeiro, de um amor que não é falso, de um amor que não é mentiroso, de um amor que não, não envolve os seus próprios interesses, mas que visa o interesse seu, e o quanto nós estamos passando o tempo, diante desta presença, diante deste amor, diante desta fonte, que é Jesus, Jesus, hoje está, Deus está hoje nos convocando, e dizendo, oh, como é que está o seu checklist de vida espiritual, neste período de pandemia, neste período em que o mundo parou, a sua vida espiritual também parou, neste mundo onde as coisas estão mais devagar, por conta de uma pandemia de um vírus, a sua vida espiritual também está mais devagar, não deveria, porque hipoteticamente, nós estamos mais em casa, hipoteticamente, nós teríamos que estar sobrando mais tempo, de estar diante da fonte, e o que nós temos visto queridos, é crente ir se esfriando na fé, se esfriando na busca, na intimidade com o Senhor, e o amor, ele está totalmente intrínseco, ele está totalmente ligado, à presença de Deus, quanto mais eu me deleito da presença de Deus, quanto mais eu glorifico ao Senhor, quanto mais eu passo o tempo a sós, Deus vai trabalhando dentro de mim, Deus vai derramando o amor sobre mim, Deus vai trabalhando, vai me enchendo com este amor, que faz transbordar na vida do outro, que faz eu ser diferente na vida do outro, que faz eu olhar para o outro com empatia, com compaixão, com amor, que faz eu colocar no lugar do outro, dizer, poxa, ele está sendo assim, porque ele precisa de um carinho, ele precisa de um entendimento, ele está querendo chamar a atenção, ele precisa da minha atenção, como que está a nossa busca queridos? Quando nós nos buscamos ao Senhor, os frutos do amor automaticamente são intrínsecos a nós, automaticamente quando nós buscamos a face de Deus, quando nós estamos diante dele, falando, Senhor, eu tenho um pecado nisso, eu tenho falhado nisso, Senhor, eu preciso deleitar da tua presença, Senhor, obrigada pelo teu amor, Senhor, obrigada pelo teu carinho, obrigada, Senhor, eu quero hoje ficar só um pouquinho a sós contigo, eu quero hoje ficar só um pouquinho face a face contigo, Senhor, eu quero ficar aqui neste cantinho, e sentir tão somente a sua presença, eu quero tão somente te louvar, eu quero tão somente te agradecer, eu quero tão somente sentir esta brisa do teu espírito, na minha casa, na minha varanda, ali dirigindo, Senhor, eu quero só um pouquinho desta presença, e quando você clama pela presença de Deus, Ele derrama os atributos do amor, que é a lealdade, que é a paciência, que é a justiça, que é a alegria, que é você ter regozijo, gentileza, mansidão, esperança, humildade, e aí Deus vai trabalhando em nós, o que está escrito em 1 Coríntios 13,4, onde diz que o amor é paciente, é benigno, Ele não arde em ciúmes, Ele não se ufana, Ele não se ensoberbece, mas Ele é justiça, Ele é carinho, Ele é empatia, Ele é tudo de bom, e aí quando eu me volto para o Senhor, quando eu me volto para a presença de Deus, Deus me nutre, nutre a minha vida, com este amor, e aí eu passo a ser referência de amor de Deus, e eu passo a exercer o amor de Deus, queridos, não tem coisa mais gostosa, que você está diante de uma pessoa, que reflete o amor de Deus, quando você está diante de uma pessoa, que tem o amor de Deus, que você vê o amor de Deus, você vê que o amor de Deus, não é um discurso vazio, mas é um discurso praticado, você fala que gostoso estar diante daquela pessoa, que gostoso conviver com aquela pessoa, que gostoso visitar aquela pessoa, que gostoso ligar para aquela pessoa, porque ela é própria, é a expressão do amor de Deus, porque a palavra dela, a paz irmão, porque a palavra dela de oração, acalma meu ser, acalma minha vida, não porque ela é a fulana, a ciclana, a beltrana, não porque a presença de Deus, a acompanha, porque a presença de Deus, é sobre ela, e por isso, ela reflete, o verdadeiro, e essencial, amor, que é o amor de Deus, e neste período, queridos, onde Deus nos leva, para dentro da nossa casa, aonde nós não podemos tocar, aonde nós estamos com uma máscara, e não podemos falar, Deus fala assim, olha, amar, praticar amor, não depende somente de um falar, não depende somente de um tocar, mas depende o quanto você importa com o outro, o quanto você o ama, o quanto você pega o telefone e diz, estou te ligando só para saber se você está bem, estou te ligando só para saber se você fez sua devocional, estou te ligando só porque eu gosto de ouvir a sua voz, mulher, estou te ligando meu filho, porque papai teve que sair para trabalhar em meio a pandemia, mas papai está preocupado com você que ficou em casa, papai está preocupado se você leu, se você estudou, se você fez as suas atividades, papai te ligou querido, só para ouvir a sua voz, porque papai e mamãe amam você, tem algo querido por trás desta pandemia, tem algo por trás desta crise que estamos vivendo, em que Deus quer nos ensinar, Deus quer nos ensinar que amor não precisa ser só falado, mas só olhar ali para a Renata e dizer, Renata, eu não preciso de nem dizer, só eu piscar para ela, ela vai entender, poxa Renata, está você, o seu marido, está seu filho, está sua filha aqui, pô Renata, eu pisco o olho para ela, ela vai entender que eu estou falando, validando, cara que lindo, que alegria, que alegria, o mundo, as circunstâncias queridas, podem querer nos paralisar, pode querer fazer com que uma nação brasileira, que é tão toque, que é tão amor, se paralisa, mas aquele que busca o amor, na fonte certa, ele não se abate com isso, ele não deixa de amar o outro por conta disso, ele não deixa de se importar com o outro por conta disso, porque o amor de Deus é sobre ele, e por isso ele jorra aquilo que ele tem, se eu sou amarga, se eu estou com dor, se eu estou enferma, se eu estou raivosa, eu vou gerar no outro isso, ah, mas se eu deleito do Senhor, ah, se eu experimento de Deus, ah, se eu me alimento dia a dia do Senhor, o que eu vou derramar no outro é amor, o que eu vou derramar no outro é confiança, é esperança, é carinho, é fé, e é isso que Deus quer querido de nós, para este tempo, para este ano, para este presente século, pratique o amor, pratique o amor, porque nenhuma palavra sua convence tanto o outro, muda o tanto o outro, do que o seu amor demonstrado e praticado, a ponto de Deus falar para mim, falando, minha filha, você precisa descer mais naquele condomínio, há pessoas ali precisando receber do seu amor, dentro de casa, nas quatro paredes, o amor não vai exalar, só vai exalar para sua filha, para o seu esposo, mas a partir do momento que você desce, as pessoas veem você ali com a sua família, vê você com a sua filha, vê você se movimentando com as crianças, fazendo um bolinho ali, para comemorar a festinha, das barbas com as crianças, eles vão falar, ali tem amor, ali tem algo diferente, ali tem algo especial, eu quero que aquela mulher tenha, eu quero que aquele homem tenha, eu quero que aquela criança tenha, e aí nós vamos disseminando o evangelho de Deus, nós vamos disseminando a palavra de Deus, nós vamos pregando para os outros, sem ao menos falar uma palavra, mas apenas com a nossa atitude, de o nosso modo de ser, se você chega no serviço, e é bronquinha, se você chega no serviço, e é aquilo que estraga prazer, todo mundo já fecha a cara, cara tem alguma coisa errada, mulher tem alguma coisa errada, e precisamos voltarmos ao Senhor, e praticar o amor, outra coisa que Deus fala comigo queridos, e que Deus ministrou o meu coração, é que o amor praticado, é você praticar este amor de Deus, você precisa viver na contramão do mundo, ai Jainice é tão balela, todo mundo sabe viver contra a mão do mundo, sim, viver na contramão do mundo, e o que é viver na contramão do mundo, hoje queridos, é parar, eu praticar o amor, eu preciso parar, para praticá-lo, eu preciso priorizar, um momento, para que isto seja, praticado dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, dentro do meu condomínio, dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, eu preciso priorizar isto, eu preciso dar aquela parada, Jainice, mas o que você está querendo dizer? Parar, queridos, o que Deus diz para mim, é que nós estamos vivendo um tempo frenético, nós estamos vivendo um tempo, onde estamos cheios de pressões, onde você precisa ser mais, onde você precisa se produzir mais, onde você precisa mostrar mais trabalho, senão eu vou perder o emprego, se eu não mostrar muito, se eu não fizer muito, se eu não fizer acontecer muito, eu estou na imigência, de perder o emprego, porque o emprego está difícil, nesse período da pandemia, então eu tenho que ser mais, eu tenho que demonstrar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conquistar mais, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e nós estamos vivendo, sobre aquela pressão, do tempo, e o que é mais engraçado, queridos, que nós estamos indo, para dentro de casa, agora nós estamos retornando, às nossas atividades, a igreja está voltando, a fazer as rotinas, de atividade, mas nesse período, em que nós tivemos, naquele isolamento, mais drástico, o que mais, eu ouvi as pessoas dizer, é, não estou tendo tempo, não é mesmo, não estou tendo tempo, de orar, não estou tendo tempo, de botar o menino, para estudar, ou coisa errada, o tempo é o mesmo, 24 horas, eu deixei de pegar trânsito, eu deixei de levar o menino, para a escola, eu deixei de ter, as atividades da igreja, a minha vida com Deus, devia estar, uau, eu devia estar surfando, na presença de Deus, eu devia estar assim, maravilhado, porque, diminuiu um monte de coisas, um monte de afazeres, não era essa a justificativa, antes, eu não busco muito a Deus, porque eu não tenho tempo, eu não invisto muito, na minha família, porque eu estou trabalhando muito, aí Deus traz, dentro de casa, e tudo continua, da mesma coisa, nada mudou, eu continuo dizendo, que eu estou sem tempo, eu continuo dizendo, que 24 horas do dia, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo dar atenção, a quem eu preciso, eu por quê? Porque eu estou envolta, por um ativismo, eu estou envolta, por uma pressão ativista, de um mecanismo engenhoso, que faz com que você, seja ativista, o tempo todo, que você precisa fazer, o tempo todo, e aí quando você vê, você não dá conta de nada, quando você vê, seu dia foi embora, as suas horas se passaram, e o que você investiu de fato, o que você fez de fato, um dia você falava para mim, ah, se eu tivesse mais tempo em casa, se eu pudesse estar em casa, eu ficaria mais com meu filho, eu faria um bolinho para o marido, eu faria, você está em casa, o que você tem feito? Ah, se eu tivesse, não enfrentasse tanto o trânsito, não pegasse tanto o trânsito, não pegasse tanto o volante para dirigir, isso cansa demais, fechando esse percurso do trabalho, para casa, casa, trabalho, está trabalhando em office, home, office, vai lá gente, home, office, vai lá Fabiana, fala para mim, home office, sou péssima em inglês, então, você está trabalhando em casa, como tem sido o seu tempo? Qual tem sido as suas justificativas? Qual tem sido as suas desculpas? nós continuamos com as mesmas desculpas, estou sem tempo, não aguento mais ver lives, não aguento mais ver culto, não aguento mais ficar de paz, as desculpas elas mudam, mas elas continuam sendo desculpas, elas continuam sendo a mesma, para você não praticar aquilo que Deus quer de você, para você não ser aquilo que Deus quer de você, e aí vem esse ativismo, e te esmaga, e te consome todo o seu tempo, e aí você continua não tendo tempo de investir na vida do outro, você continua colocando no segundo plano, exercer o amor, porque querido, você está tão aprisionado, você está tão pressionado pelo ter, pelo fazer, por ter muitas atividades, que você se torna uma pessoa irada, você se torna uma pessoa nervosa, o menino gritou, você já está falando, está gritando, por quê? Você não está assistindo a aula, por quê? Por que você está com esse celular desligado, com a câmera, a professora não já disse, que é para você ficar com a câmera ligada, Menino, por que você está gritando, eu estou trabalhando, você não está vendo que eu estou na reunião, não respeita mais, aí você olha e fala assim, mas por que eu estou gritando gente, por que eu estou nervoso, o menino não está fazendo nada, era só ir lá na câmera, a partir de agora a câmera vai ficar ligada, tá meu filho, papai está ali, mas estou de novo, mas não, a gente já começa gritando, a gente começa no estresse, a gente começa a ficar irado, o vizinho bateu lá em cima o pé, você já vai com a vassoura, pá, 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 tô fazendo a live, tô fazendo uma reunião aqui, rapaz, tô gravando aqui, a aula de música, tá atrapalhando, vou ter que ir para de madrugada fazer isso, porque assim ninguém me incomoda, tempo, 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 não tem tempo, me falta tempo, fechou no trânsito, fechou o tempo, olhou para mim atravessado, já gritei, já fiquei raivosa, e aí Deus fala assim, cadê o amor, cadê a paciência, cadê a bondade, cadê a mansidão, cadê o senso de justiça, cadê o senso de cooperação, cadê o senso de olhar para o outro, com o amor do pai, e dizer, tadinho, o menino está brincando lá em cima, não pode descer no condomínio, ô meu Deus, tem horas que esse menino está na frente do computador, ele está certo, tem horas que ele não quer ser tão exposto assim, ele está cansado, ô meu Deus, eu vim trabalhar em casa, eu não pedi para trabalhar em casa, eu não pedi para ter esse tempo com eles, eu estou aqui, e por que eu não administro isso em amor, por que eu não trabalho isso em amor, cadê o amor, amado, e aí quando Deus fala, a questão do tempo, a questão do parar, a questão de viver na contramão do mundo, ele está dizendo exatamente isso, queridos, não é para você cruzar os braços, e viver de sol, de vento, lua, brisa e mar, não, você precisa trabalhar, mas você precisa organizar a sua vida, você precisa, queridos, nós estamos voltando para as atividades normais, nós estamos assim, já na reta de partir, para voltarmos, voltarmos as atividades normais, e você precisa voltar este mês de agosto, este mês de setembro, dizer, 2020 não vai servir para o meu fracasso, não, 2020 não vai servir para manchar a minha história, não, 2020 não vai me impedir que eu seja diferente na minha casa, na vida das pessoas que me cercam, na vida da minha comunidade, do meu condomínio, não, da minha vizinhança, da minha rua, não, 2020 vai ser diferente, ainda há espaço para 2020 acontecer, ainda há espaço para eu fazer diferente em 2020, e aí eu vou olhar para a minha agenda, e eu vou olhar para as minhas atividades, e vou dizer, meu Deus, me ensina aqui, o que precisa ficar, o que precisa permanecer, o que precisa ser retirado, será, meu Deus, que eu preciso mesmo trocar de carro, apartamento, e comprometer mais duas horas do meu dia trabalhando, pegar mais um turno de emprego, Senhor, será que realmente, durante o ano, é necessário eu fazer dois, três, quatro, cinco cursos, e não ter tempo para a minha casa, não ter tempo de eu descer no meu condomínio, e expressar o amor de Deus para as pessoas, é hora da gente organizar, é hora da gente perguntar para nós mesmos, ou, será que eu preciso estar realmente em todos os ministérios, ou eu posso estar em um, dois, e fazer com excelência, mas sobrar um tempo para eu investir em pessoas, para eu ir para fora, para eu expandir o reino, será que eu realmente preciso assistir todas as séries, toda a temporada das séries, e ficar, queridos, um dia eu fui, eu gostei de uma série que me indicaram, que sabe que é a minha preferência, do Escobar, Pablo Escobar, e aí quando eu vi, o dia estava arraiando lá, eu estava assistindo o Pablo Escobar, eu falei, sangue de Jesus, Satanás sai de ré, está dando seis horas da manhã, o Pablo vai levantar, a Isabel vai levantar, não dormi nem uma horinha, porque para mim basta dormir, uma horinha, duas horinhas, estou bem, estou terminada de novo, mas naquele dia eu vi que eu não conseguiria dormir nem uma horinha, e aí eu ia passar o dia inteiro, raivosa, eu ia passar o dia inteiro, mal humorada, eu ia passar o dia inteiro, de mal humor, irritada com a Isabel, sabe por quê? Porque eu passei a noite toda, ao invés de passar aos pés de Jesus, eu passei a Isabel, aonde vem o Pablo Escobar, porque eu queria saber, e não me conta o final não, que eu não quero saber, mas peguei ranço, não quero saber sobre esse negócio de série, Pablo Escobar, então passa de ré comigo, que eu não quero saber, isso me rouba o tempo, queridos, quando, quando, Satanás quis roubar do povo, lá no Egito, quando Satanás quis impedir o povo de buscar ao Senhor, quando Satanás quis impedir o povo de adorar verdadeiramente ao Senhor, de exercer o amor de Deus, ali no Egito, o que Satanás fez? Roubou o tempo, Faraó trouxe sobre eles mais encargos, trouxe sobre eles mais trabalho, e aí eles não tinham mais tempo de adorar o Senhor, a ponto de que Moisés foi preciso falar ali, Faraó, deixa o meu povo ir lá adorar a Deus, porque desse jeito que está trabalhando, não dá para adorar não, desse jeito que o povo está sobrecarregado de atividades, não dá para exercer o amor de Deus, mas não, o povo está raivoso, o povo está irritado, o povo está subjugado, o povo não está aguentando mais, está desesperado, o povo precisa ir, precisa parar, precisa ir lá para o deserto, e andar 40 anos, para poder aprender, buscar a face de Deus, e priorizar aquilo que precisa ser priorizado, você pensa que essa pandemia não é diferente para nós? Será que Deus trouxe isso sobre nós, para dizer assim, povo, 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 você precisa parar e entender, que a questão de tempo, é querer, é se adaptar, é se reorganizar, é se reagendar, é ver o que é prioridade para você, a sua prioridade é o que? A sua família, a sua família então hoje é prioridade, então ela vai estar no topo da prioridade, família, tempo com Deus, oração na minha casa, oração na minha família instituída, o culto domicilio, não vou abrir mão, eu vou deixar de ir no aniversário, eu vou deixar de ir no local, eu vou deixar de fazer um compromisso, eu vou deixar de ligar aquela, live, eu vou deixar de assistir uma série, antigamente era novela, hoje é série, eu vou deixar de ficar antenado nas redes sociais, eu vou deixar de postar o que eu estou fazendo, eu estou deixando de fazer nas redes sociais, porque a minha prioridade hoje, não é alimentar as redes sociais, a minha prioridade hoje é família, minha família está destruindo, então eu preciso priorizar a minha família, a minha prioridade hoje é meus parentes, eu não sei qual é a sua prioridade, eu sei o vizinho ali, que está precisando de uma palavra sua, de uma visitação sua, está precisando da presença do Senhor, então essa é a minha prioridade, então eu vou fazer tudo para circular ele, eu vou carregar a compra dele, eu vou ficar espionando, se ele está chegando com o carro cheio do supermercado, e eu vou descer, fingir que eu estou abrindo a porta, você quer ajuda? Então eu vou pegar a sacolinha, e eu vou com ele, prioridades, é tempo do povo de Deus reorganizar a sua prioridade, para poder praticar o amor queridos, não basta mais virmos com aquela desculpa, de que estamos sem tempo, não basta mais essa desculpa, de que estamos trabalhando muito, que o menino precisa estar na escola de ponta, será que ele precisa mesmo estar na escola de ponta? Será que ele precisa estar na melhor escola, ou basta uma escola intermediária, e a sua presença em casa, ensinando já é o suficiente? Deus está nos levando a este tipo de reflexão, e aí viver na contramão do mundo é isso queridos, é menos correria, é menos estresse, e mais amor, e mais amor, e mais amor, e mais empatia, e mais carinho, e mais presença, e mais validação, é isso que Deus espera de nós, menos tiktok, menos música mundana, menos presença de satanás, e mais Deus, sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo quanto você fizer, não adianta mais desculpas, que você teve um tempo, que você precisou ficar, obrigada em casa, e o que você fez com este tempo? O que fizemos com este tempo? Então percebe, que a questão de você querer parar, e reorganizar aquilo que você faz, para dar sentido verdadeiramente, aquilo que precisa ter sentido, e por fim queridos, o que Deus colocou no meu coração, que além de você, cavar espaços de tempo, para Deus trabalhar no seu ser, para você jorrar, o amor de Deus nas pessoas, você também precisa fazer, aquilo que os outros não fazem, praticar o amor, o verdadeiro amor, é questão de você fazer, aquilo que os outros não fazem, quando eu contei essa história, para você, no início da nossa administração, eu disse que só o Fábio foi, se o Fábio, ele estivesse aqui, ele poderia testemunhar, e falar, só ele foi, um condomínio de trocentas torres, só um foi, e Deus está falando, querido, faça aquilo que os outros não fazem, é tempo de você fazer, aquilo que os outros não fazem, enquanto os outros estão pensando, se eu não vou me envolver, se envolve, eu não vou falar com aquela criança, não vou gastar meu tempo, gaste tempo, eu não vou falar com aquela, fale com o seu marido, queridos, nós temos, a vontade, todo mundo tem a vontade, de expressar o amor, todo mundo tem, o desejo, o sentimento, de expressar o amor, mas é uma distância muito grande, entre você sentir o desejo, e fazer, sentir amor, todo mundo sente, mas praticar o amor, exercer o verdadeiro amor, ter os atributos do amor, sobre você, é algo muito mais diferente, é muito mais profundo, e às vezes, fazer o que os outros não fazem, queridos, é você olhar para o seu, para o seu esposo, e demonstrar o amor, às vezes você fala assim, mas ele sabe que eu amo, eu estou vivendo com ele, eu estou casada com ele, 15 anos, 20 anos, mas queridos, você precisa demonstrar, você precisa praticar, você precisa dizer, com as suas atitudes, que o amam, você precisa dizer, com o seu falar, que é carinhoso, com o seu abraçar, olhar nos olhos, olhar nos olhos, dele dizer um dia, eu te amo, eu sempre te amei, você foi a mulher da minha vida, você é o marido da minha vida, ele sabe, ele sabe, mas ele precisa escutar, ele precisa sentir, que você o ama, ele precisa ver, o seu amor praticado, demonstrado na vida dele, e ela também, você precisa, querido, praticar o amor, olhar para os seus filhos, olho no olho, hoje não tem mais pessoas, que olham olho no olho, não, você vai conversar, com alguma pessoa, com alguém, e aí a pessoa desvia o olhar, e ela olha para o lado, e ela olha para o celular, e ela olha para a TV, que está ligada, ela olha para tudo, menos para o seu olho, e às vezes você precisa baixar, e a gente tem muito hábito, lá em casa, a gente abaixa com a Isabelle, e fala, vem aqui, olha aqui no meu olho, e ela faz assim, você até sabe as caras da Isabelle, ela faz assim, ela fala, vem aqui Isabelle, mamãe quer falar com você, tem que ser olho no olho, tá bom, já sei, te amo, eu te amo, não Isabelle, não é te amo, olha aqui Isabelle, no meu olho, mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe, ai mãe, eu já sei, eu falei, eu sei que você sabe, mas eu preciso olhar nos seus olhos, e dizer que eu te amo, minha filha, eu preciso olhar para os seus olhos, e dizer assim, filha, eu te perdoo, não é assim, a mamãe desculpa, não, não, lá em casa não tem uma mamãe desculpa, não, Isabelle, vem aqui, aí ela faz aquela cara de mim, Isabelle, vem aqui, já sei, mamãe, então o que tem que fazer, olha no meu olho, aí ela, desculpa mamãe, perdão, não vou fazer mais isso, eu te amo muito mais, e aí começa aquele negócio, daqui a pouco nós estamos se abraçando, daqui a pouco nós estamos rindo, daqui a pouco está tudo resolvido, e nós seguimos, e vida que segue, mas vida que segue, queridos, trabalhar do coração, vida que segue, com uma ferida estancada, com uma ferida fechada, com um trabalhar de Deus, na vida daquela pessoa, vida que segue, mas com Deus, e o amor de Deus, trabalhado em mim, na minha vida, nas pessoas que me cercam, não é vida que segue, aonde ficam feridos de um lado, ferindo do outro lado, não, é vida que segue, onde eu ajudo levantar, aquele que está ferido, aonde eu olho para aquele outro, falar, eu não me importo com você, aonde eu olho para o meu liderado, para uma pessoa que está ausente na célula, e não ligo cobrando, mas dizendo, mas ligo dizendo, você tem feito falta, o seu sorriso, o seu louvor na célula, tem feito falta, eu estou sentindo falta de você, é dar um dia, que faz aniversário, alguém da sua família, alguém da sua célula, e você não pegar aquela mensagem engessada, que nós fazemos e mandar, mas pegar o nosso telefone, ou então em um tempo, onde não tem pandemia, pegar o meu carro e dizer, eu vim aqui te dar um abraço, porque eu entendo, que você é prioridade na minha vida, feliz aniversário, Deus te abençoe, deixa eu orar com você, deixa eu falar que eu te amo, que você é importante comigo, é fazer aquilo, que os outros não fazem, o mundo te manda, feliz aniversário, pelas redes sociais, mas eu preciso fazer, aquilo que o outro não faz, eu preciso ligar, eu preciso me importar, eu preciso ir, eu preciso demonstrar o amor, é assim que nós praticamos o amor, queridos, fazendo aquilo que os outros não fazem, porque você vai nutrir no coração do outro, aquela mulher ali é diferente, poxa, Claudio Almeida é diferente, ele se importa comigo, ele se importa com o que eu sinto, ele se importa se ele não me está vendo nas lives, ele se importa se ele não está me vendo ali no Youtube, acompanhando os cultos, ele está notando a minha ausência, isso é demonstração de amor, isso é demonstração de amor, queridos, é você falar para o outro, é você ir lá visitar os seus pais, visitar as pessoas que você ama, enquanto há tempo, enquanto você pode investir, enquanto você pode ser, enquanto você tem aquela pessoa junto de você, porque depois que parte, depois que vai, não tem mais como dizer que ama, não tem mais como falar, ai por que que eu não fiz, ah por que, por que, foi, o tempo é agora, o tempo é o hoje, é este momento que Deus quer falar conosco, porque amor queridos, é sabe o que, é um comportamento, praticar amor, é um exercitar músculos, se eu for na academia, hoje não gosto de malhar, é dificuldade, malhar não gosto, eu vou lá mal, mal vou conseguir o Antônio, tá de amanhã, Antônio, amanhã, no nome de Jesus, vou romper, romper, amanhã eu vou estar lá na academia, mas se eu for na academia, eu vou conseguir pegar um quilinho, dois quilinhos, mas existe músculos aqui, mas eles precisam ser trabalhados, e talvez aquele que já tem o hábito, de ir à academia, ele consegue levantar 15, e 20 quilos, ele consegue correr, umas 15 voltas ali, no tatame, ele consegue fazer coisas, que eu que não estou praticando, não consigo, mas eu preciso começar, eu preciso começar a exercer, a viver na contramão, a fazer as coisas, que os outros não fazem, a buscar direto na fonte, o amor, para que a minha vida, o meu estilo de vida, seja amor, seja amor, seja amor de Deus, amor de Cheyenne, passado para o outro, amor, é isso que está nos faltando, queridos, é o amor, é o amor que desfaz a distância, é o amor que nos faz, ser menos individualistas, menos egoístas, menos pensar em eu, e pensar no outro, no próximo, em que está o meu derredor, e nesta manhã, eu gostaria que você, ficasse de pé agora, porque as vezes, queridos, é tão fácil chegar aqui, e pregar sobre fé, pregar sobre, Deus faz, Deus faz acontecer, é muito gostoso, é muito prazeroso, mas falar do que aquilo, que a gente precisa mudar, falar daquilo, que a gente é fraco, é muito difícil, porque primeiro, Deus trabalha em nós, primeiro, Deus puxa a orelha de nós, depois, primeiro, Deus quer fazer em nós, para que nós possamos, nos tornar aptos, a trabalhar, na vida do outro, a estimular o outro a ser, e eu não sei, o que você está passando, eu não sei, qual é a necessidade, da sua vida, da sua casa hoje, qual é a questão, do amor, que está sendo mais falho, na sua vida hoje, eu não sei, queridos, se a falta de amor, a irritabilidade, a indiferença, que está sobre o seu coração, é porque você está, muito afastado de Deus, fora da presença do Pai, se você está, não está buscando, constantemente, ao Senhor, eu não sei, queridos, se o praticar, o amor, hoje, seu, é preciso você parar, e você reordenar, a sua agenda, e ver o que é prioridade, para você realmente, eu não sei, se hoje, você está aqui, para eu praticar, o amor verdadeiro, porque queridos, praticar o amor, a gente já está encerrando, praticar o amor, não é eu chegar aqui, para a Rose, e dizer, Rose, eu te amo, é fácil, é fácil, eu amar uma mulher, que sempre, quando me vê, me dá um sorriso, é fácil, amar uma mulher, praticar o amor, para com ela, que sempre que ela pode, ela me dá um abraço, sempre que ela pode, ela me dá uma palavra, de encorajamento, sempre que ela pode, ela fala, poxa, eu gostei tanto da sua administração, poxa, Shaina, é tão gostoso de ficar assim, é fácil, amar pessoas assim, o amor, que Deus está falando, conosco, querido, é o amor, é onde eu olho, para aquele chefe, que é carrasco, aquele chefe, que é perseguidor, porque você é crente, ou aquela pessoa, que não te honra, e fala assim, eu vou honrá-lo, eu vou amá-lo, eu vou surpreendê-lo, acha, mas ninguém da empresa gosta daquele chefe, ninguém bate com aquele chefe, ninguém respeita, mas eu vou fazer aquilo que ninguém faz, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou honrá-lo, ainda que eu não concorde com muitas coisas que ele faz, mas ele é minha autoridade, e eu preciso honrar, porque é assim que Deus ensina, eu preciso honrar as minhas autoridades, eu preciso honrar os meus pastores, eu preciso honrar as minhas lideranças, ainda que ninguém faça, eu não vou falar mal, eu vou honrá-los, eu vou orar por eles, eu vou pagar o preço por eles, por quê? Porque é assim que Deus determinou, acha a Yene, a minha irmã, é um estraga prazer, a fulana, quando vem nas atividades da família, meu Deus do céu, é um furacão só, aí você vai olhar pra aquela parente, pra aquela pessoa que é um furacão só, nas reuniões, e vai falar assim, ah, ninguém gosta dela ali, mas eu amo, mas eu vou ligar pra ela, e vou convidá-la assim mesmo, pra vir na reunião da família, ah, mas eu vou ligar pra ela, e vou falar assim, a minha família está fazendo agora um culto, aqui na minha casa, nós estamos buscando o Senhor, liga aí, sua internet tem a facilidade, cultua com a minha família, porque eu gosto de cultuar com você, ah, irmã, você está passando uma dificuldade, ganhou um neném, está enfermo, ou, o que eu vou fazer, eu vou falar assim, oh, se eu precisava, você grita, a gente tem mania de falar isso, se você precisava, você grita, estou aqui, não, eu vou bater ali, fazer aquilo que ninguém faz, irmã, você ganhou bebê agora, você fez uma cirurgia, eu vim aqui limpar a sua casa, eu vim aqui trazer um caldo pra você, você não está podendo comer, me dá aqui a sua criança maiorzinha, eu vou levar um pouquinho lá em casa, eu vou dar um banho, pra você ficar mais sossegada, oh, eu vou fazer aquilo que ninguém quis fazer, eu vou amar, por quê? porque Deus, diz que é assim, ah, ninguém quer, ninguém quer investir ali, é muito difícil, aquela pessoa é muito complicada, mas eu vou investir mais uma vez, mas eu vou investir mais uma vez, ah, mas eu vou orar mais uma vez, ah, mas eu vou fazer mais uma vez, ah, mas eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão do meu filho, eu não vou abrir mão da minha irmã, eu não vou abrir mão daquela pessoa difícil, daquela carne de pescoço, eu não vou abrir mão, por quê? não sei, porque o amor de Deus sobre mim, e o amor de Deus me ensina a ser assim, amar sem interesse, amar sem ter nada em troca, amar sem ter esperança de que vai acontecer, mas eu só sei que eu vou amar, amar aquele pai, que te rejeitou, que te abusou, que foi carrasco com você, porque amar pai bom é bom demais, amar mãe boa é bom demais, mas aquela que toca na sua ferida, aquela que te taca na cara, a sua rejeição, aquela que te dá, ah, isso é muito mais difícil, mas eu vou amar meu pai, eu vou honrar meu pai, eu vou amar minha mãe, eu vou amar, honrar minha mãe, por quê? Ah, porque Deus quer assim, porque Deus diz para fazermos assim, queridos, amar quem nos ama é muito fácil, o difícil é amar quem nos calunia, quem nos persegue, está caluniando, está falando no meu nome, dá o meu chão na minha imagem, ah, eu vou fazer o mesmo, não, eu vou amar, eu vou orar, eu vou dizer o quanto aquela pessoa foi boa, enquanto esteve comigo, ele está me caluniando, ele está me açoitando, ele está me afrontando, mas eu vou com amor, porque o amor lança fora todo medo, porque o amor lança fora toda indiferença, porque o amor lança toda injustiça, e quando eu lanço o amor, a justiça de Deus vem, a graça de Deus vem, as misericórdias de Deus vem, a paciência de Deus vem, a bondade de Deus vem, a graça de Deus vem, a força de Deus vem, queridos, nós não podemos amar da boca para fora, Paulo já nos diz aqui em 1 Coríntios 13, fazer as coisas sem ter amor, é algo em vão, é como se eu pedisse o Hudson, para bater aqui queridos, e eu já estou indo para o fim, é como se o Hudson ficasse batendo aqui, pode fazer isso, meu Deus, Fabíola, Jesus, depois que eu fiz, eu pergunto, ah, discurso em vão, atitude em vão, buscando próprios interesses, buscando se aparecer, buscando mostrar ser alguém, importante, é só o ruído de um prato, de bronze, que uma hora cansa, que uma hora não, você vê que não cumpriu o propósito, só gastou sua energia à toa, só atrapalhou os seus ouvidos, a escutar, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, o que Deus sonha de você, o que Deus espera que você faça, que os outros não fazem, eu falei para Deus, eu não quero ser esse som, eu não quero ser esse símbolo retinho, esses pratos batendo, e nada acontecendo, na vida do outro, na vida da minha casa, na vida de onde eu estou trabalhando, eu não quero ser esse importunado, os ouvidos, que não gera mudança, que não gera esperança, que não gera transformação, não, a minha voz, o meu ser, a minha vida, eu falei com Deus, escrevendo isso, orando isso, ontem à noite, a minha vida, a minha voz, o meu ser, não pode ser, um barulho qualquer, em vão, sem propósito, a minha vida, o meu estilo de ser, precisa gerar no outro, esperança, precisa gerar no outro, vontade de buscar a Deus, precisa gerar no outro, fé, precisa gerar no outro, a vontade, de estar diante de Deus, de buscar ao Senhor, de ser diferente, de ser uma mulher diferente, uma esposa diferente, uma mãe diferente, uma líder diferente, e eu só consigo isso, queridos, estando aos pés de Jesus, buscando a fonte, que é Ele, eu só consigo isso, queridos, quando eu organizo, as minhas prioridades, a minha agenda, e eu só consigo isso, quando eu me disponho, a fazer, a investir, aquilo que ninguém, investe, aquilo que ninguém, faz, essa é a palavra de Deus, para nós, neste fimzinho, nós estamos partindo, para o segundo, já entramos no segundo, semestre de 2020, e a palavra, eu gosto muito, de trabalhar com palavras, e a palavra que Deus, me deu para este semestre, que vai ficar o meu coração, é amor, amor verdadeiro, amor praticado, amor direto da fonte, que é Jesus, eu não sei o que você precisa, eu sei do que eu muito preciso, eu sei das minhas falhas, das minhas dificuldades, e ontem, eu já conversei com Deus, já falei com Deus, que eu não aceito mais isso, e eu queria que você agora, conversasse com o Senhor, falasse com Deus, avaliasse a sua vida espiritual, aonde tem falhado, por que você não tem expressado, tanto o amor, você que está em casa, reflita comigo, por que não tem amado, tanto assim, aonde você tem falhado, neste amor, qual é o estilo de vida, qual é o hábito espiritual, que você precisa desenvolver, na sua vida, e eu vou pedir, que a equipe de louvor, cante brevemente, e você vai fazer, esta oração, não sou eu, que vou fazer, esta oração com você, para você, você que vai orar, ao Senhor, Deus, eu não estou praticando o amor, Deus, eu estou sendo falho, no amor, Deus, eu estou te buscando, Senhor, mas eu não tenho tempo, Senhor, eu estou até, com a minha vida espiritual, bacana, nesse período, mas está me faltando, um fator tempo, está me faltando, disposição, está me faltando, fazer aquilo, aquilo que os outros, não fazem, está faltando, amar aquele, que é carne de pescoço, aquele que me pega, me persegue, aquele que é difícil, eu não sei, mas eu creio, que o Espírito Santo, de Deus, está neste lugar, está sobre esta igreja, e nós não podemos, voltar querido, desta pandemia, sendo os mesmos, nós não podemos, voltar desta pandemia, sendo os mesmos, crentes, sendo os mesmos, as mesmas pessoas, que nós começamos, nós precisamos ter, algo a mais, ter um plus a mais, isso precisa ensinar, algo a mais, a mim e a você, querido, fale ao Senhor, converse agora, Deus, a gente já, finalizou, mas eu gostaria, que você orasse ao Senhor, falar, Senhor, o meu discurso, a minha fé, o meu conhecer, nada disso, o Senhor adiantará, se não houver, o seu verdadeiro amor, praticado, nada disso, terá efeito, Senhor, se isso só será em vão, Senhor, se eu, se eu não praticar o amor, meu Deus, me ensina, Senhor, a aproximar de Ti, a deleitar do Teu amor, me transforma em amor, para eu possa jorrar amor, na vida do outro, eu não sei qual é a sua petição, nesta manhã, eu não sei qual é o seu clamor, nesta manhã, mas pede ao Senhor, para te ensinar, aquilo que precisa, você praticar, aquilo que você precisa ser ensinado, para praticar o verdadeiro amor, um amor verdadeiro, não falso, um amor, não de discurso balelo, mas de discurso praticado, fale com Deus, Senhor, o meu discurso, o meu falar, as minhas atitudes, a minha vida com Deus, a minha fé, ah, ela está precisando demais do amor, do amor de Deus, ah, ela está precisando demais dos atributos, do amor, que é a lealdade, que é a paciência, é a bondade, é a calma, é a mansidão, é a empatia, fala para Deus, o que você precisa, queridos, fale para Deus, aquilo que você está sendo mais tentado, ah, Senhor, eu tenho sido muito irado, Senhor, eu só falo com ira, no meu coração, há o fator ira, muito presente, eu estou irado, com tudo, com todos, até com o Senhor, às vezes eu estou irado, fala com Deus, agora é o seu momento, de você dizer para Deus, aquilo que precisa ser mudado, na sua vida, no seu estilo de vida, para poder praticar, verdadeiramente, o amor, e eu vou pedir eles para cantar, e você vai falar, e eu vou entregar, para o pastor fazer já, as considerações finais, mas eu gostaria que você, passasse esse tempinho, só a sós com Deus, um minutinho, eu vou te dar aqui, bem cravado, para você falar com Deus, para você rasgar, o seu coração a Deus, e dizer verdadeiramente, Senhor, eu preciso ser ensinado, no quesito amor, o que posso te dar, por tudo que tu és, você me libertou, e me curou, o que posso te dar, por tudo que tu és, você me libertou, e me curou, tu és bom, em todo o tempo, em todo o tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre, tu és bom, tu és bom, em todo o tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre, seu amor dura 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 pra sempre, Pai, nós clamamos a ti, nós clamamos por este amor misericordioso, nós clamamos por este amor que dura para sempre, nós clamamos, ó Deus, pelo teu amor incondicional, nós clamamos, ó Deus, pelo teu amor, que nos faz individualista, Senhor, nós clamamos pelo teu amor, que nos faz mais empáticos, que nos faz, ó Deus, amar mais o próximo, se preocupar mais com aqueles que nos cercam, meu Deus, ó o teu amor, meu Deus, esta igreja precisa do teu amor, a minha vida precisa do teu amor, a liderança desta igreja precisa do teu amor, aqueles que estão em casa, nos escutando nesta manhã, precisam do teu amor, aqueles que estão aqui neste tempo, precisam ser inundados por este amor, ó Deus, inunda-nos com este amor, ensina-nos a amar verdadeiramente, ensina-nos, ó Deus, a priorizar aquilo que precisa ser priorizado, investir naquilo que precisa ser investido, a praticar o amor verdadeiro, que vem do alto, que vem da fonte, que é Jesus, que vem da fonte, que é dos céus, ensina-nos, ó Deus, a ser verdadeiros propagadores do teu amor, verdadeiros pessoas que perfumam, o local aonde chegam com o teu amor, com a tua doce princesa, que ama, sem querer nada em troca, o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor, sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas células, sobre tudo que está envolvido, a nós direto ou indiretamente, nós clamamos nesta manhã, não somente pelo teu amor, em nome de Jesus, nós choramos, amém.